A educação deste governo, nesses dois anos de mandato, e pegamos o plano de governo proposto e vimos que tem vários pontos lá que não estão sendo cumpridos. Ou pelo contrário, né? Em vez de estar promovendo os CEMEIs, eles estão sendo fechados. A educação de jovens e adultos, vários já foram fechados também. A valorização dos professores, eu dizia que neste governo a gente teve um aumento muito irrisório, né? Em torno de 80 centavos nesses dois anos. Fizemos avaliação também dos contratos que estão sendo feitos pela CEMED, dando preferência a pessoas que passaram no concurso e não foram efetivadas e estão sendo contratados. E tem uma irregularidade nisso aí. Inclusive os contratados entraram no Ministério Público para reivindicar seus direitos, porque não vão receber nem 10 terceiros, nem férias, o que tinha sido acordado entre as CEMED e esses contratados. Também falamos em relação ao Congresso. Um Congresso Municipal de Educação, que ele visa a aprovação do Sistema Municipal de Educação e o ciclo de formação, que já esteve, já houve tentativa de implementação desses ciclos escolas, não deu certo, a avaliação foi negativa e agora volta com essas questões do sistema e do ciclo, novamente forçando com que a categoria da educação aprove uma coisa que ela não quer. Falamos também, a avaliação, nós fizemos sobre o PCCS, o Plano de Carreira, Cargos e Salários da Categoria da Educação, uma comissão que não representou a categoria, não houve um diálogo realmente dessa comissão que estava nos representando e eles então chamavam as assembleias apenas para informar o que essa comissão já havia decidido. Infelizmente, esse plano ficou muito bom para o governo e muito ruim para o trabalhador, com o apoio do Sintran, essa comissão aí, e a gente, na semana atrasada, me parece, teve aí uma assembleia muito questionável, onde apenas uma pequena parte da categoria votou e aprovou essa proposta, porque são 2.300 trabalhadores da educação e nessa assembleia tinha...